Três parlamentares escreveram carta ao presidente Bolsonaro e aos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Cidadania, Onyx Lorenzoni e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, sugerindo uma série de medidas anticíclicas de transferência direta de renda para lidar com a pandemia do coronavírus. Os deputados Tabata Maral, Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira defendem que as sugestões devem ser implementadas por meio de medida provisória. Eles propõem uma ajuda no valor de R$ 300 para 18 milhões de famílias que não estão recebendo o benefício de prestação continuada ou Bolsa Família por quatro meses, que podem ser prorrogados caso a emergência persista. O impacto sobre o orçamento seria de aproximadamente R$ 21,6 bilhões. Além disso, os parlamentares sugerem a criação do chamado benefício extraordinário universal no valor de R$ 500 por família para quem está no cadastro único do governo e não tiver optado por receber o benefício extraordinário para o trabalhador informal. Pela proposta, o novo benefício iria abranger também pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo. A previsão é que esse auxílio chegaria a aproximadamente R$ 9 milhões de famílias com impacto no orçamento de mais de R$ 34 bilhões. Outra proposta é a criação de linha de crédito subsidiada para microempreendedores individuais e microempresas cadastradas na primeira e na segunda faixa do Simples Nacional. A estimativa é que a medida alcance quase 10 milhões de microempresários individuais e mais de 6 milhões de microempresas. A ideia é que as linhas de crédito de capital de giro tenham carência de no mínimo quatro meses para o pagamento da primeira parcela, com juros a fundo perdido nos quatro primeiros meses. Outra ideia é a diminuição temporária das exigências para concessão de licença para produção de álcool e similares, desde que isso não influencie na segurança dos produtos. Os parlamentares acreditam que essas ações emergenciais devem ser adotadas pelo Poder Executivo com a utilização dos recursos do orçamento que estão engessados na forma de emendas do relator.